Liverpool 2, Brentford 0, nada para o time de Thomas Frank, o Liverpool vence a segunda partida na temporada, o segundo compromisso na Premier League, vence o time do Brentford que vinha de vitória sobre o Crystal Palace e segue ali a sua caminhada passo a passo, cada vez mais construindo, refundando um time nas mãos de Arn Slott. Primeiro compromisso do Liverpool em Anfield com o novo treinador, compromisso oficial, visto que a gente já tinha jogado ali um amistoso contra o Sevilla, mas é a primeira vez que nós jogamos um jogo oficial do Liverpool. Uma frase que eu quero deixar aqui com vocês é a seguinte, dois jogos, duas vitórias, dois clinchites e dois pitis. É isso que a gente tem aqui para conversar hoje, né? Vamos lá, começando com os dois jogos, o Liverpool coloca um passo a mais à frente na sua fundação desse novo time. O time foi a campo com o Alisson no gol, o Arnold na direita, Conatê ganhou a vaga de Kansá junto com o Virgil van Dijk e na esquerda, Robertson. No meio tivemos Grovenberg, McAllister e Soboslai na frente, o mesmo ataque com o Dias na esquerda, centralizado o Diogo Jota e na direita, Mohamed Salah. Os gols foram de Jota aos exatos 13 minutos de jogo e aos 70, também conhecidos como 35, justo? 25 minutos de segundo tempo, o Salah finalizou o placar com 2x0. O Liverpool teve um jogo e aí vamos falar assim, dois jogos é a questão de fundar, colocar um pouquinho mais, num tijolinho a mais ali na fundação. A segunda coisa que eu disse foi duas vitórias. O Liverpool começa bem, Arnest Lott faz o que nenhum técnico do Liverpool fez, vence duas partidas seguidas, as duas primeiras partidas do cargo vence de forma, duas vitórias seguidas, meu Deus, vence duas vezes, duas vitórias, é uma coisa que nenhum técnico fez. Arnest Lott estabelece mais um recorde, ele que já tinha estabelecido o recorde de vencer na estreia da Premier League, coisa que não acontecia desde 1998, dessa vez Arnest Lott colocando mais uma coisinha. É claro que muito dessa coisa do Arnest Lott vem do fato de ele estar construindo a sua verdade, a sua era em cima de um ambiente que já estava pré-estabelecido de uma forma muito boa. Nós estamos falando aqui do Liverpool de Klopp. Então o Liverpool de Klopp vinha muito bem estabelecido, com todas as falas que a gente já falou, não preciso ficar repetindo aqui, mas o Slott já parte de um fundamento muito bem colocado. Slott que tem alguns sinais do próprio time de Klopp no seu time, como por exemplo o contra-ataque letal que deu o gol para o Luiz Dias aos 13 minutos de jogo, passe sensacional do jogador que eu não canso de me repetir, o mais inteligente do ataque do Liverpool, Diogo Jota, que puxa a marcação no contra-ataque depois que o Breach estava no escanteio, o Gravenberg vai lá e ganha uma bola ali que estava meio na disputa, o Jota puxa essa marcação para o lado direito e toca para o Dias que está passando ali pelo meio e tal. E o Dias, diferente de outras vezes, foi letal, chutou de uma maneira que a gente sempre fala aqui também, né? Se todo mundo chuta cruzado, se todo goleiro espera a batida cruzada, por que você não chuta do lado de onde você está? É assim que Lionel Messi faz tantos gols na sua carreira, ou fez tantos gols na sua carreira. Todo mundo esperava ele chutar cruzado, ele chuta aqui, o goleiro não fecha esse ângulo. O goleiro já vai para lá, o goleiro tentou voltar ainda, não tinha mais jeito, gol do Dias, um belo gol, uma boa forma de começar a partida e o Liverpool desbloqueia uma partida que parecia se tornar um pouco mais diferente, mas não, desbloqueia uma partida legal de uma forma muito tranquila. Depois disso, a gente tem outra coisa que eu disse aqui, dois clean sheets. O Liverpool sofreu pouco contra o Brentford, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. A gente falou aqui no pré-jogo, o Liverpool, o time do Brentford é um time complicado, o time do Brentford é um time pedra no sapato, o time do Brentford... O time do Brentford? O que foi o time do Brentford hoje? Teve sim seus momentos, vou falar que não teve nada não, mas aquela coisa, aquele Deus nos acuda de uissar um belmo, fazendo aí ver a avó pela greta, como diz lá em Minas Gerais, minha terra, não teve muito isso não, vocês viram isso? Ok, tivemos o Alisson Becker pegando uma bola, uma cabeçada ali do zagueiro, que ele até monta em cima do Jota no cruzamento, e o Alisson faz uma defesaça ali, beleza, tivemos os momentos. Mas não é como se a gente falasse assim, meu Deus, sem o Alisson, meu Deus do céu, só que foi o Alisson que deixou esse... Não, a gente controlou bem o jogo. O Liverpool de Arniss Lott se defende com a bola, isso já foi dito outras vezes, né, que essa é uma intenção dele, se defender com a bola, pegar ali... Em determinados momentos o Liverpool tirava a aceleração do jogo. Aquela coisa, né? Tirava a aceleração, tocava, opa, calma, tá tranquilo, de repente, buf, acelera, vai lá e assusta de uma vez, depois... Mas não dá tanta chance do adversário ficar te atacando ali. Tivemos, ainda temos algumas deficiências, mas, mas, é aquilo, né? Por isso que eu tô falando, mais um tijolinho colocado na fundação, que é o Liverpool de Arniss Lott, e bem colocado até aqui. Obviamente, calma, torcedores, calma. Tem até o Neto que tá brincando, né, no Grosso Grupo do WhatsApp, e também já colocou aqui no chat da live, se é possível imaginar uma Premier League invicta. Mais sonhador que esse, só se falar uma Premier League invicta e com um clean sheet em todas as 38 partidas, né? Porque a gente não tomou gol em nenhuma delas. Falando sobre os jogadores em si, justificada a opção do slot pelo Konaté, um Konaté seguro, um Konaté rápido, um Konaté ganhando duelos, um Konaté que, ao lado do Van Dijk, forma uma solidão, uma solidez muito forte ali, na defesa do Liverpool. Nós temos no meio-campo um Gravenberg que está, meu Deus, doutrinando. Obviamente, talvez no próximo, o próximo, o próximo jogo é o grande desafio dele, né? Nós vamos falar sobre o próximo jogo daqui a pouquinho. Mas o Gravenberg vem doutrinando ali, dominando muito o meio-campo, dá alguns passes, mas uma coisa boa que a galera, que a galera falou no nosso grupo do WhatsApp, o Gravenberg, na hora que ele dava o passe, era sempre um passe que arriscava um pouquinho mais, e que caso desse errado, o jogador adversário estava em momento de pressão, ele não tinha a bola fácil para sair carregando ela. Então isso também é uma forma diferente de você arriscar. Fora todas as coisas inteligentes, de dar um passe que ninguém está esperando. Eu já falei aqui em outras lives, continuo dizendo, Gravenberg é um achado, não é o Zubmendi, não é o Rodri, não é nada disso, isso tem muito a melhorar, mas mostra muito potencial de crescer naquela posição, de fazer muito mais naquela posição pelo Liverpool. Então nós temos aqui uma boa, uma ótima notícia no Gravenberg. Já os outros dois meio-campos, hoje eles começaram a gerar uma dinâmica que me agradou bastante. Como, por exemplo, eu via um Soboslai muito solto na partida, fazendo ali ações de um lado, ações do outro, fazendo aquele motorzinho que gerava aceleração do time, e já no McAllister um cara mais de sobriedade. Recebe a bola, dá respiração. A bola passava no Soboslai, parecia que o time todo respirava. Perdão, no McAllister. A bola passava no McAllister, o time todo respirava. Entrego aqui, entrego ali. Opa, precisa de dar um auxílio ao Gravenberg na questão da marcação? Roubava a bola, pressionava. O McAllister está servindo como um termômetro diferente do time. É um pouco diferente do que geralmente faz o Soboslai, que é uma coisa mais de aceleração, mais de motor ofensivo. O que não quer dizer que o Soboslai também não ajude na defesa. Ele também voltou várias vezes, cobriu bolas em escanteios, cobriu bolas em contra-ataques do Brentford, cobriu bolas quando o Arnold ia à frente, etc. Isso tudo foi muito legal. Muito legal mesmo. Outra coisa legal de se salientar, o Robertson ficando cada vez mais confortável, e o Slott fazendo concessões nas suas ideias. Porque aquele lateral esquerdo, que formava mais uma linha de três, hoje foi um lateral esquerdo, mas lateral esquerdo. Tivemos um lance onde o Robertson vai lá do lado esquerdo e cabeceia, o goleiro faz uma defesaça no susto, mas uma bola que vai de uma lateral à outra. Ele fecha no segundo pau, fazendo a finalização que quase foi um gol do Liverpool. Então o Slott começa a entender que o Robertson é uma função ali, é alguém para chegar mais à frente. Óbvio, tendo o Gravenberg para cobrir, tendo o McAllister para cobrir, e tudo mais. No ataque nós tivemos o Mohamed Salah um pouco abaixo, Mohamed Salah em relação a tudo mais, mas Mohamed Salah um pouco abaixo. Como é que foi o jogo? Um gol do Salah. Tomara que seja assim, que ele jogue mal todos os jogos da temporada e deixe um gol por jogo, que vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser lindo. Vai lá. A frente, para além disso, nós tivemos, o Jota já falei que é muito inteligente, o Luiz Dias já falei como ele foi letal, e está se colocando cada vez mais à vontade também nesse esquema do Arnold Slott. Hoje eu até achei que era jogo para o Gakpo, tendo em vista que o Luiz Dias teria menos espaço. Olha o que acontece comigo. Luiz Dias faz um gol no contra-ataque maravilhoso. E uma coisa que a gente pode concluir é que, tendo espaço, esse time sabe jogar. Esse time troca passes, envolve os adversários com muita facilidade, tendo espaço. O grande desafio é quebrar mais os momentos de não ter espaço. Nós tivemos uma jogada, por exemplo, muito legal, onde o Salah tabela com o Arnold, recebe. Tabela com o Soboslay, recebe, manda a bola para o Jota, o Jota escora para o Macalice, o Macalice tenta dar enfiada para o Salah, mas o zagueiro acompanhou, chutou a bola para fora. São momentos assim que a gente quer ver mais. Momentos assim que a gente quer ver mais, onde o time está todo postado ali atrás e a gente tem ferramentas para desmontar essa defesa, para envolvê-los, para movimentar as marcações e gerar os espaços. Porque a grande dúvida que poderia existir para qualquer um, quando tem espaço, a gente consegue fazer as nossas jogadas e fazer tudo que precisa fazer. Esse time está cada vez mais à vontade, parece o time mais... mais... mais inteiro, de uma certa forma, parece que o time não fica tão estenuado ao final dos jogos, não sei se é só impressão minha ou se eu estou querendo enxergar isso, porque eu tenho algumas ideias de que o esquema do slot exige menos dos jogadores. Pode ser uma série de coisas, uma série de coisas pode ser. Fato é que até nisso o slot me agrada nesse momento, quando ele, sem temor nenhum, faz a gestão dos seus jogadores. Arles Lott não tem cerimônia de nenhum de tirar Mohamed Salah, de tirar também Luiz Dias, Diogo Jota, entrou Elliot no lugar do Salah, com pouquíssimos minutos, mas entrou. Entrou também Gakpo, que deu um chutaço de fora da área, o zagueiro dizia, a bola pega na trave, mostra que o Gakpo talvez tenha um pouco mais do que o Dias em relação a chutes de fora da área. Não que o Dias não tenha, mas o Gakpo pode ser um cara um pouco mais perigoso nesse ponto, e gostamos disso, gostamos muito disso. Para além disso também, teve o Endo, que entrou ali mais para o final, só para fazer um certo número mesmo, e o Darwin Nunes também que entrou. Por último, eu deixei a última parte da minha frase, vocês lembram da minha frase? Dois jogos, duas vitórias, dois clean sheets, e dois pities. Porque hoje, nós tivemos mais um piti no jogo, no momento em que Arnold sai do jogo, e por algum motivo bizarro, ele vai e fica de beijo no banco de reservas, o Slott sai do lugar, e vai lá do ladinho do Arnold, na cadeirinha lá do lado do Arnold, para conversar com o Arnold. Eu também entendi um pouco menos disso, não sei o tanto que ele quis fazer. Agora, eu vim aqui até com a camisa do Arnold, essa camisa aqui é do Arnold, eu coloquei o Arnold na thumb, porque o Arnold foi um dos melhores em campo hoje. Isso que é uma coisa, outra coisa legal, o Liverpool está difícil encontrar melhores em campo, vocês perceberam isso? Tem como culpar quem fale que o Gravenberg foi melhor em campo hoje, tem como culpar quem fale que o Jota foi bem em campo, que o Luiz Diaz foi bom, foi bem em campo, que o Arnold foi bem em campo, tem como culpar, falar que as pessoas estão malucas? Não, não, não tem isso. Então, cada um tem aí, o Liverpool está funcionando coletivamente, potencializando todos os jogadores, isso é maravilhoso. nós vemos aqui, por exemplo, eu vi aqui nos comentários antes de iniciar a live, que a Aninha falou que não gostou tanto do Soboslai, já outras pessoas gostaram, assim como eu, gostaram muito do Soboslai, isso é uma coisa interessantíssima, no sentido de a gente ver o time todo tendo o seu ponto de destaque em algum momento. E por que eu estou falando tudo isso? E por que eu falei do Arnold quando eu falei de gestão? Gente, a gente precisa do Arnold bem, inteiro, até no último jogo da temporada. Hoje teve um momento que o Liverpool bate um escanteio, que o Arnold bate ela quase que rasteira, ou meia altura, ou rasteira, não me lembro exatamente, e a bola vai no Soboslai, na entrada da área, a ideia é uma jogada encerrada, para o Soboslai chegar batendo, acertar no ângulo, ou fazer o gol, etc, mas batendo de fora. A bola bate numa parede ali, na entrada ali, na marca do pênalti, e já volta em posição de contra-ataque para o Brentford. Sabe um dos piques mais sensacionais de volta para a cobertura de transição defensiva? Do Arnold, que bateu o escanteio. Você vê o Arnold correndo igual um maluco na volta do escanteio, e esse tipo de pique a gente precisa do Arnold o tempo todo. E a gente tem o Conor Bradley ali, que tem um destaque maravilhoso, um menino da base, que pode fazer várias coisas. Por que não, Arnold? Por que você não pode descansar um pouco? 2 a 0 o jogo está. Qual é a sua situação? Por que esse PT? Precisava? Está na hora já de dar PT? Não sei. Eu não sei se está na hora de determinados beicinhos. O Conor no último jogo, o Arnold, ah, está começando agora. O Liverpool, o técnico está começando agora. Mais um motivo para você procurar entender. e para você tentar se impor como vice-capitão que é o Arnold, o Arnold não é um qualquer no grupo. Todos os jogadores são importantes, mas alguns têm mais peso. O Arnold é o vice-capitão do time. Ele poderia muito bem se impor amanhã, segunda-feira, amanhã é segunda-feira, né? Amanhã ou terça-feira, chegar no Arnold's Lodge e falar, ô treinador, chefe, deixa eu conversar com o senhor. Como que é a sua política? Qual que é a sua ideia? Deixa eu entender. Porque eu acho que eu me senti bem ainda no campo. Eu me senti bem no campo. E eu vim te perguntar para saber se é alguma coisa que eu tenho que melhorar, que está fazendo eu ser tirado, ou se é uma gestão, se é uma coisa que é uma política sua. Eu não estava acostumado com isso. Como é que é? Você se impõe, você gera respeito para com o seu superior, até na forma de você questioná-lo. Então eu achei um pouco desnecessário, por mais que tenha razão, seja lá o que for, que o Arnold esteja postulando com esse beicinho, com esse sentimento. Eu sinceramente não consigo entender o porquê dele ficar chateado de sair hoje. O jogo estava resolvido, não é que tirou ele, tirou da chance dele. Meu Deus, o Arnold tem uma necessidade de estar em campo, porque ele está na corrida pelo ser o maior assistente do universo. Não, cara. Não. O jogo estava resolvido. Tem mais 36 rodadas pela frente. Qual é o motivo de você criar qualquer tipo de problema com um técnico e tem duas partidas oficiais na sua história? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Isso dá muito combustível para muita gente que já está extremamente desesperada com as não renovações ainda de Arnold, Van Dijk e Salah. A galera está muito empolvorosa. Mas eu trouxe essa camisa aqui para ficar na live para dizer o cara que eu acho que tem realmente um espírito de capitão nesse time muito mais do que o Arnold jamais demonstrou. Andrew Robertson é o cara que pode mostrar muito isso. Com o Tzimikas entrando, o Tzimikas está aí. O Tzimikas é, em comparação, um pior reserva do que o Bradley. Por mais que o Arnold seja excepcional, o Bradley está mais próximo do Arnold do que o Tzimikas do Robertson. Eu não sei se isso é dúvida para alguém. Eu acho que isso é uma unanimidade. Todo mundo entende assim. Nós temos Robertson e Arnold. Os reservas, Bradley e Tzimikas. Bradley e Tzimikas. Você entende o que eu estou querendo dizer? Robertson e Arnold, Bradley e Tzimikas. Não que Tzimikas seja ruim, mas ele está mais abaixo. A diferença, então o Robertson poderia muito mais falar assim, o que esse cara está fazendo? Eu não sei. Enfim. E ele não. Sempre mantendo a postura, sempre indo pelo time. Eu sinceramente não sei o que tem acontecendo por aí. Então, nós temos uma semana aí para matutar, entender o que aconteceu. Dito isso, falando em capitães, Virgil van Dijk completa o seu centésimo jogo de Premier League, tendo uma loucura de 98 jogos. De duas derrotas em 100 jogos, né? Por 98 jogos, eu tenho até a estatística aqui certinha. Quer ver? Deixa eu achar aqui para vocês. 98 não são exatamente 98 vitórias, mas são 98 jogos invictos e 100 em 100 partidas. Duas derrotas só. É uma coisa de louco, né? É uma coisa de louco. Esse é o Sir Virgil van Dijk, que recebeu até o outro dia atrás o prêmio de um dos melhores jogadores da temporada passada foi escolhido para a seleção da temporada passada. Ele é um dos zagueiros. Isso porque ele estava em decadência, dizinho, né? Vai saber se ele está em decadência. Imagina quem que é o jogador que está em boa forma. Esse é o resumo do jogo de hoje. Eu quero saber o que você achou. Coloca aqui nos comentários para mim. Se você está ouvindo no podcast, tem comentário aí também para você colocar. Se você está vendo junto com a live, aguarde, nós vamos comentar tudo com você agora. E eu espero que você tenha gostado e deixado o seu like. Pelo amor de Deus, deixe o like. Que agora nós vamos começar toda a nossa história aqui de live lendo os comentários e fazendo toda a nossa bagunça aqui que a gente sempre faz. Tá certo? Um grande abraço. Espero que você esteja comigo porque... Você lembra que eu falei que é passo a passo? O próximo passo é um dos grandes. É jogo para o Gravenberg se provar. É jogo para o próprio Arn Slott se mostrar que veio. Porque no próximo passo, a gente tem que fazer uma visita a um velho Trafford. Sim, vamos ao Old Trafford enfrentar nada mais, nada menos do que Manchester United. North West Derby. É esse o próximo jogo do Liverpool. Espero você aqui porque essa semana tem muito conteúdo, tem análise da tabela de setembro porque já está chegando setembro e tem também o North West Derby contra o Manchester United já no domingo. Vem com a gente porque o caminhante está acelerado, graças a Deus, em mais uma temporada de cobertura de livro. Deixa o Pix se você puder deixar para ajudar o canal. Se torne membro se você puder. Você que está na live, manda o superchat ao Pix que você vai ser contemplado aqui com mais ênfase. Não que os outros não são, mas com mais ênfase. Se você quer comprar camisas do Liverpool ou de qualquer outro time, o link está na descrição. Vai lá que o precinho é maravilhoso. Não deixe de fazer isso. Até a próxima final que você jamais caminha sozinho. E para quem está na...